Essa daqui, ó. 4, 1, 2, 1, 2, aberto. É essa, gente. Gente, eu tô falando pra vocês, confia no pai. Essa tática vai nos trazer jogadores incríveis. Ó, começamos com os capitães nem tão legais assim, é verdade? Cara, qual posição que eu devo gastar? Será que é o volante? Não, eu vou gastar aqui o meio campo com o Odegaard. Vamos deixar o resto livre pra gente tentar sorte nos totes brabos. Ok, só porque eu falei que essa era a tática, que ia acontecer tudo de bom, não tá acontecendo. Então faz o seguinte, vamos pegar o Laba e deixa o seu like pra sorte aparecer agora. Bota um like, ó. Tá vendo? Botou o dedo no like, tá vendo? Aconteceu? Já trouxe o Rodri e o Bedorff, a gente vai pegar o Rodri. Rodri totes. Essa tática, ela é a iluminada do momento. Já temos o Ginola e o Aldassar aqui, que é brabo, hein? Cara, os dois são brabos. E agora, mano? Pô, complicado isso aqui, hein? Complicadíssimo. Quem vocês escolheriam? Ele tem mais velocidade, perde na finalização, perde no passe, ganha na condução, ganha na defesa e no físico. Ele tem três playstyle plus, né? Mas é o Ginola. Eu vou de Ginola. Eu vou de Ginola. Ginola também é embaçado. Meio campo direito. Temos esse backhand que é muito bom. Tô falando. É a tática, amigos. É a tática, mas a gente quer totes, né? Totes brabo. Map Leon. Não é totes, mas é braba. Braba também tá valendo. Agora segura aí que é momento patrocinador, mas lembrando, para maiores de 18 anos, se você não tem, você é obrigado a pular essa parte. Crash. Cara, se liga, tem um joguinho aqui que eu gosto muito, que é o Crash. Tá? É um joguinho bem conhecido. Como funciona? Você basicamente vai vendo aqui, ó, o gráfico subir, você tem que retirar antes dele crachar. Eu tenho aqui 5.160. E vamos botar aqui, velho, pra gente brincar. 1.000. Vamos lá. Vou começar agora. Botei 1.000 ali, tá? Mostrei pra vocês quanto eu tinha. E basicamente eu tenho que parar, retirar antes dele crachar. Mas ele pode crachar a qualquer momento. Por isso que eu falo, sempre muita consciência, gente, tá? Sempre muita responsabilidade. Vamos com mais 1.000 de novo. Então, você tem que ficar ligado aqui no gráfico. Você pode retirar rapidinho. Você pode tentar a sorte e esperar ir um pouquinho mais. Ó, agora eu tô deixando ele. Ele tá subindo legal. Tá? Vamos lá. A gente tem que recuperar o que a gente perdeu. Beleza? Tá subindo legal. Vai. Vai. Eu acho que eu recuperei e vai sair no lucrinho, hein? Tô até segurando demais. Saí fora. Ele continuou, mas eu resolvi sair fora. Ganhei 4.190. Tava com 5.000. E alguma coisa, treinamos com 7.350. E o gráfico continuou, mas pra mim tá ótimo. Lembrando que se você quiser entrar aqui na plataforma e tiver algum problema, alguma dúvida, eles têm suporte 24 horas durante 7 dias na semana. E também eles aceitam aqui depósitos e saque via Pix ficando mais rápido pra todo mundo. Belezinha? Rapazada, não se esquece, hein? É para maiores de 18 anos. Mais uma vez, reforçando aqui. E sempre muita responsabilidade. Se você usar esse cupom LUC ou for direto, o link que tá na descrição, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis. Isso para novos usuários aqui na plataforma. Então fica ligado nisso. Vamos lá. Mais um zagueiro. Boa. Nem foi tão boa assim, vai. Tota isso aqui bem mais ou menos. 88. Pegamos porque a gente tava precisando. Na esquerda, temos a Charles. Aí a Charles tem um charme diferente, né? Ela vem ali com o seu 94 brilhando e o Lala que sempre tá presente. O Lalazinho, ele gosta de aparecer. No gol, fechamos com o Donnarumma 92, que tá ótimo. Agora, se me aparece o Mbappé, o Vini Júnior, eu ia ficar muito feliz. Ah! Apareceu o Vini Júnior, mas não é o Tots, cara. Não é possível. É o Vini Júnior menção honrosa do Tots. Não vou escolher ele. Vou pegar aqui o Gabriel Jesus, tá? Pra deixar também a possibilidade de vir o Haaland ou até o Vini Júnior Tots. Vamos lá. Vamos pro banco de reservas. Oxe. Chegou brilhando. No Urps. Pegar o Vandersar, que daí a gente faz uma troca aqui, ó. Toma. Trosamento também agradece. Eu precisava de zagueiro mais competitivo. Calafiore. O Calafiore parece ser um bom zagueiro italiano, né? A escola de zagueiros italianas é sempre boa. Com seu cabelinho ali. Interessante. Uh! Rapaz do céu. Esse bisseco aqui é monstro, tá, gente? Olha isso. Cara, que cartinha absurda. Ainda tem aqui. Cercar, barreira e incansável. O homem chega. Deixa eu ver. Pega. É. A nossa amiga Map Leon. Pegou o banco. Pegou o banco. Vamos embora. Vamos embora. Manézinho. Dá pra usar ele no ataque, né? Tem... A Pátria. A Pátria tem Tots. O Mané, não lembro se ele tem Tots ou não. Mas a gente vai usar o Mané lá na frente. E olha aí, ó. Fala da Doni. E Pulisic. Não testei esse Pulisic também, cara. Interessante, hein? Bem interessante esse Pulisic. Caramba, 5 de finta, 5 de perna ruim. Ele joga de ponta direita, meio campo esquerdo. Ponta esquerda. Faz tudo quanto é posição no meio campo. Tem o ritmo cravado em 99, condução 98. E ainda tem aqui o cruzamento, o passo de GPS. Malvadeza e veloz. Olha. O senhor Pulisic me parece ser bem apelãozinho, tá? Que a gente pode fazer o seguinte. Aí sobraria pro nosso amigo Odigar. Justo, justo. O Beck não faz meio campo ofensivo também? Deixa eu ver. Não, só faz meio campo central. Olha, deu uma ajeitadinha no time. Faltam dois atacantes. Faltam dois atacantes. E a gente quer o Vini Júnior, mano. Manda o Vini Júnior, Doniê e Tots. Por favor. O Smith. No 27. O Messi tá até rindo de nervoso. Porque essa jogadora aqui, ela é diferente. Tem cinco de perna ruim. Joga de ponta direita também, SA. Também com ritmo cravado, 99, que ela deve correr. Não é brincadeira não, hein? Condução 97. Finalização 94. Chute colocado. O domínio e pé de vento. Caramba, mano. Que carta absurda. E aí? Ó. Eu tô bancando o Mané, hein? Tô deixando o Gabriel Jesus titular. Vai. Só manda o Vini Júnior, por favor. Zanetti. Melhor que o nosso Lala. E aí nesse ganho trozamentinho. Mano, por favor, por favor, por favor. Doniê, Doniê. Me escuta aqui, Doniê. Manda o Vini Júnior, Tots. Ou Mbappé. Cristiano Ronaldo. Mas não foi Tots. Eu nem vou pegar o CR7. Na chance de aparecer o Tots dele ainda. Ah, Doniê. Duas cartinhas. Cafu. Traoré. Traoré aqui é mais um Tots. Até que interessante. E agora? Cuscas 96. Rapaz. Ó, não quero falar nada pra vocês não, mas o time ficou bala. O time ficou bala, tá? Que que é isso, cara? 93 de classificação. Com esse timaço aqui, faltou um pouquinho de trozamento. Mas tá bom. Tá bom. Se a gente conseguir mais um pontinho de trozamento aqui, eu vou ser feliz. Vamos lá. Não. Um pontinho aqui pra quem? Pro nosso zagueirão ali italiano. Esse aqui também não. Deixa eu ver. É, vai ser o zagueirão. Opa. Um pontinho pro Rodri. Pera lá, hein? Prefiro jogar com o Rodri no seu nível máximo. Então, traz o Klopp pra cá. Cara, que draft. Claro que eu queria os... Né? Cês tão ligado que a gente queria os brabos. Mas a gente tem Tots brabos aqui. E raramente aparece Smith. Eu acho que eu não tinha conseguido até então. E o Pulisic. E outros jogadores que a gente conseguiu, mas já tinha testado. Como o Rodri. Enfim, cara. Ficou bom esse time aqui. A gente vai pro jogo. Ó, Xavier Alonso. Palmer. Giroud. Pô, ele tá com Puskas e Cruyff também. Embaçado, né? Vamos lá. Essa nossa Smith aqui vai brilhar, mano. Ela é rápida, hein? E o Pulisic também, né? Pô, lá pra ela. Desarmada, né? E agora? Porque ele tá com o Cruyff aqui absurdo. Boa Zanetti. Ó, o Smith. Ó, o Puskas aqui. Rodri, solta o pé. Ai, ai, ai. Quase, mano. É que a bola desviou muito. A bola voltou pra ele. Voltou pra ele. Cruzou errado. Rodri, vai lá. Vai lá, Wander. É tua, cara. Só tua. Isso. Recupera a bola. Ainda no campo de ataque. Quero ver. E agora é perigoso. E agora é perigoso. Que defesa do Vandersar. Canteio. Tem o Rodri. Caramba, essa bola aqui viva. Ó o Pulisic. Consegue ficar com a bola. Pulisic. Bolaço. Não subestimem o norte-americano Pulisic. Ele é brabo. E é isso. E ó, tem até comemoração diferenciada. Com a tatuagem dele ali, que é bem da hora, né, mano? Essa comemoração do Pulisic. É boa jogada, hein? E agora, quero ver a transição pro ataque. Pulisic. Ó o Rodri. Ó o Puskas. Vamos. Vamos, Pusquinhas. Eu te amo. Boa bola do Rodri também, né? O Rodri recebeu ali, ó, né? Tapinha. E o Puskas faz o que ele sabe fazer, gol. Rapaz, nosso amigo se mandou, tá? 2x0. E ele não tava mal no jogo, não. Aí tomou dois gols seguidos e foi embora. Rapaz, mas que seleção, hein? O cara tá com uma baita de uma seleção também, mano. Ó o Smith. Smith e Totts é brabo. Diferente. 1x0. Botou na frente ali, já era. Ela tem a Smith, mas é a Totti, né? Que também é boa. Também é monstruosa. Boa. Ah. Não, toca errado. Hoje, Nola. Boa bola. Buscas. Backhand. Na troca, mano. Vixe, doco não dá pra jogar, mano. A gente já sofreu com ele. Esse doco não dá pra deixar jogar, que o cara é muito embaçado. Ele é bugado, a carta dele. Olha isso. Olha aí, mano. Ele é bugado. Se ele deixar ele correr, não para. Ninguém consegue pegar ele. Boa jogada do Pulisicic para a Smith. Dominou. Buscas. Agora é que ela fica torta. Mano, não tem jeito. Não tem jeito. Buscas chutando colocadinho dali, ele não precisa de muita coisa, tá? É dominar e chutar. Boa jogada. Doco atrás, foi bem o time. Boa jogada de novo. Cruzamento foi ruim agora. Olha o Buscas. Tá valendo. Tá valendo. Meu Deus do céu. De novo o Doco. Olha o meu zagueiro, zagueiro lento, zagueiro lento. Ai, ficou pelo caminho. A Smith, só que agora, do lado dele. Meu zagueiro ali, mano. Ah, é Todd's também. Pô, ele tá com a Smith e a pelona também, pô. Bola já para ela. Bate cruzado, vai. Ai, que pecado. E, rapaz, ele quer vir para o empate, é? Mas perigoso. Nossa, ah, não. Primeiro que o passe da Hansen já foi estranho para trás. Ah, vai comemorar assim para me provocar? Beleza. Beleza, ele tá me provocando. Vocês estão vendo. O que o Pulisic vai deitar para cima dele agora não está escrito. Vamos lá, Pulisic. Descida para o ataque. Olha o Pulisic aí, já brincando. Olha aí, Pulisic vai deitar. 3 a 2. Agora não pode deixar ele correr que nem um maluco reto e não conseguir roubar a bola. Isso, Charles. Aí, ó. Aí. Olha o Pulisic de novo. Pegou agora o goleiro. Eu tenho. Pô, o Smith é pequenininho, né, mano? Cruzamento. Ai, ai, ai. A gente não olava a Smith. Vamos dar ela pequenininha. Ô, roubado. Ó, Smith. Pega lá. Pega lá. Não tem jeito. 4 a 2. Esse goleiro aí dele também está bem fraquinho, hein? Olha o Pulisic. Fala aí, ele vai deitar. Pega lá. Puscas. Pegou agora. Se foi falar mal do goleiro. Canteio aí. Smith vai tentar, não. Pulisic. Acabou não dando em nada a jogada. Boa. Ginolazinho. Ele é chato. Calma, calma. Ah, não. Não posso dar o contra-ataque para ele. Isso. Não deixa eu jogar, não. Já dá o carrinho. Quase que a bola passou, mano. E aí? Se esse querido correr, adeus. Ai, passou pelo meio de todo mundo, cara. Boa. Voltou para ele a bola. Não, que golzinho chato, mano. Parece que é para sair gol. Está maluco. Boa jogada de novo. Cara, eu não acredito que a gente vai embora. O intervalo. Não. 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 Para fora. Boa jogada, hein. Boa bola. Buscas. Buscas. Nossa. 5x3. Para deixar a nossa vantagem ali sempre de dois gols. De novo a Smith agora com liberdade. Olha a Smith. Olha a Smith. Mano, ela é muito boa, mano. Que cartinha absurda, tá? 6x3. Agora pegamos o ritmo. Esse é apelão demais. Tá maluco. Boa, Pulisic. Isso. Cuidado, 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 cuidado. Vai, goleiro. Chega bem. Desarpe limpo na área. Passar o beck, né? Ah, e era que o Bissec não passa bem a bola, né? Se fosse o meio campo ali, ia botar o beck na cara do gol. E agora, ó. E agora, ó. Tomamos. Cara, que jogo. Que jogo. Injusto. Ele não tá jogando nada, mas ele vai e chuta e gol. Tá ligado? Parece que o jogo quer deixar a partida equilibrada de qualquer forma. Ó, a bola volta pra ele o tempo todo. Tá maluco. Ah, não fiz isso, não. Não só o jogo quer deixar a partida equilibrada, eu também. Eu também, né, no presente. Cara, tava 6x3, já tá 6x5. Cansativo esse jogo, velho. Faz o gol. Faz o gol. Pronto. 7x5. Jogo aleatório demais, Smith. Ó, boa bola. Ai, pegou. Isso. Que isso? Valeu pelo ele devolveu o presente. Tá tudo certo. Devolveu o presente. 8x5. Que jogo maluco. Não. Meu Deus. É o jogo com mais gols da história. Boa, Pulisic. Vai passando o Pulisic do jeito que dá. Lá vai o Pulisic. Pulisic. Não existe defesa. Não existe goleiro, parece. 9x6. Parece que eu tô jogando aquele modo de jogo que é o 1x1, se eu não me engano. Não, 1x1 não. Duelo de ataques do UFC Mobile, mano. Aí. Boa, minha zaga. Conseguiu. Fim de jogo. Olha o Pulisic, como ele incomodou esse jogo. É muito bom o Pulisic, mano. Bora de casa até aqui, Caio. Não tem como não elogiar o... Só foi elogiar e perdi a bola. Botou a marcação adversária no bolso e tá aí. Dando esse chocolate. Foi um baile do meio pra frente. Mandei o zagueiro cabecear a bola e ele ficou olhando. Ó. Tá saindo mais um gol, acho. Sabia. A zaga toda é errada. O jogador não realizando o comando, não cabeceando a bola quando era pra cabecear. Que doideira. Isso, time. Vai acabar. 9x7. O jogo mais esquisito. Parece que dá pra sair gol a todo momento. Mesmo a gente jogando muito melhor que ele. Ele ia lá, corria e fazia o gol. Ele praticamente correu o jogo todo e fazia gol. Puskas foi melhor com 3 gols. Mas uma coisa é fato. Não subestimem a dupla. Smith e Pulisic. Inclusive, olha só. Smith teve 5 gols, 3 assistências. Ela foi a melhor da partida, não Puskas. Puskas saiu com a bola, mas ela foi a melhor da partida. Ela simplesmente destruiu. Pulisic também. Quase que a gente teve 3 jogadores nota 10. Que triozinho embaçado, mano. Vamos parar por aqui que o gameplay tá bem estranho. Além do normal. Mas é isso. Tamo junto e até mais.